São nada, são nada, não começa não, eu não chorei ainda não, eu não chorei ainda não. Categoria, que honra hein, que honra, que honra, que honra, que honra, que pressão hein. A partir de segunda-feira não sou mais um atleta profissional de futebol, decidi isso com a minha família já há algum tempo, mas só hoje vim aqui pronunciar pra vocês, anunciar pra vocês, que a partir do dia 8 de dezembro à noite, depois do jogo contra o Cruzeiro, sou um ex-atleta de futebol. Não foi nada, não começa não, eu não chorei ainda não. Categoria, que honra hein, que honra, 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 que honra. Ô Edu, eu fiz questão de vir aqui, eu nem sabia da sua, nem sabia que você ia dar a coletiva hoje, ia anunciar aí a sua aposentadoria, mas você acabou falando que você não ia chorar, eu vim aqui chorar com você, porque falar da sua carreira lembra a minha, superação, sonho e referência, termina uma carreira vitoriosa. É, eu tô te falando porque eu vivi isso faz pouco tempo e a nossa cabeça é lá, passando esses dias de último treino, último jogo, com a presença da nossa família, passa muita coisa na nossa cabeça, é, eu na semana que você tá vivendo, eu vou te falar cara, eu segurei as lágrimas, o tempo, o tempo todo, só que quando chega o último jogo, não tem como velho, porque passa um filme né, da onde a gente saiu lá de Dracena, muitas pessoas de repente na cidade falavam, não vai dar certo, é só um sonhador, mas você fez um projeto da tua carreira e você não caminhou sozinho, a minha homenagem não é nem pra você, mas é pra tua esposa, que deixou o sonho dela pra viver o seu, verdade, e esse sonho trouxe recompensas né, os filhos maravilhosos, e com certeza o teu exemplo, o exemplo dela, falo você e falo ela, porque hoje é raro a gente ver e vivenciar casamentos sólidos, família unida, e no tempo de hoje é difícil você encontrar referências, eu não poderia deixar de vir aqui, te parabenizar, parabenizar a tua esposa, os teus filhos, a tua família, bater no meu peito, e se tiver alguém aqui que queira fazer isso comigo também, bate no peito aí da pessoa, do jornalista que tá do teu lado e que acompanhou a carreira desse monstro, e fala assim ó, Edu Dracena, a sua carreira não foi grande, é grande, abraço, esse aqui é um exemplo, isso aqui foi meu alicerce, pra chegar onde eu cheguei, foi a minha família, é lógico que faltaram alguns aqui, como meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus cunhados, as sobrinhas, infelizmente eles não puderam estar aqui, mas, eles também fizeram essa parte, a parte deles aqui, então, obrigado, obrigado realmente de coração, e, chega né, já falei demais, meu filho, o Lourenço, que vai jogar agora a final, boa sorte, agora eu sou um pai de jogador de futebol, e, e vida que segue, obrigado. só dá orgulho pra gente, valeu rapaziada, realmente estou muito emocionado, estou muito, ao mesmo tempo emocionado, mas, dizer que o cabeça erguida, dever cumprido, saio, de cena, o Edu Dracena, atleta, vai entrar agora, o Edu Dracena, não sei, o que eu vou fazer, vai entrar um pai de família, mais presente, coisa que a gente é difícil ter, na nossa profissão, e, realmente, esses quatro anos, vai ficar marcado na minha vida, na minha carreira. Com a Fã Online, você pode estudar de casa, do trabalho, ou de onde quiser, inscreva-se. Torcedor palmeirense, você já se inscreveu na TV Palmeiras? Estou esperando, se inscreva. Tchau. 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 Tchau.